Qual é a sua idade? 50 anos Falou certinho Que incrível, Gleito Falou certinho Será que ela morreu na estrada? É isso que eu vou perguntar Você faleceu na estrada Na estrada? Sim, num acidente Falou certinho Meu Deus Chique, 10 Salve nação, beleza? Deixa o like, se inscreva na cabeça Quem não é inscrito, quem é inscrito, olha lá Pra ver se permanece tão junto Família, se torne membro Dá uma força pra cabeça 799 fronteira desconhecido Pessoal, vai ter bastante materialzinho esse Pra vocês e é legal também que agora No final das investigações Nós estamos pondo o nome de vocês lá Um jeito de estar também agradecendo Beleza? E vamos que vamos Pessoal, e não vamos esquecer O Instagram da Fernanda A famosa bruxa de poder Pessoal, ela faz tratamentos espirituais Da linha de luz Faz leituras espirituais E abertura de caminhos Isso aí pessoal E tratamentos para saúde, prosperidade e amor Família Leituras também De vidas passadas, entre outros Pessoal, para sua consulta O Instagram da Fernanda Está aqui na descrição Aqui o Instagram dela E também para mais informações Chame ela Vamos que vamos Família Família, estamos aqui na divisa Né Gleição? Sim Do estado de Minas com São Paulo Exatamente Cidade de Cruzeiro Isso Passa 4 Passa 4 Estamos acima do túnel Montiqueira Sim Família, esse local aqui realmente Vamos dizer, é um ponto que Fizeram aqui em homenagem, né? Sim A Revolução de 32 Né? E realmente é uma cidade Nossa Senhora linda aqui, né? Nós somos devotos dela Bem bacana mesmo E a gente até ficou bem Achamos bem bacana Muitos motoristas param, né? Fizeram aqui Família, mas Não adianta Aqui realmente é um local Que fica a marca, né? Duma guerra Da Revolução de 32 Então muitas pessoas morreram aqui Família, é o seguinte É um local onde muitas pessoas Já relataram pra gente, né? Verem vultos passando Verem pessoas sentadas O Joe até mostra ali o banco ali, ó Né? Já chegou muito relato pra gente De atividades Gente sentada ali É... Teve um motorista Que parou aqui agora há pouco Ele não quis identificar Mas segundo ele Já viu uma mulher de branco, né? Nesse pedacinho aqui Só que aqui também Tem um diferencial, família Aqui um pouco Pega essa estrada, né? Sim E é uma estrada que a gente sabe Que já teve vários acidentes, né? Eu não digo Que é uma cidade... É uma estrada perigosa É bem sinalizada hoje, pá Mas hoje que... É que infelizmente Vamos dizer A maioria dos casos São imprudência Dos motoristas Com certeza Né, pessoal? Isso mesmo Então, família A partir de agora Vem com a ABC Nós achamos que realmente Vai ser bem interessante Uma investigação aqui Nós vamos pôr os aparelhos E vamos fazer uma sessão De Spirit Box aqui Que eu acho que realmente Uma... Eu acredito Que a comunicação aqui Vai ser bem interessante Com certeza, vai Vamos que vamos? Vamos que vamos? Vamos lá, João Família, então a gente vai começar aqui João, dá um panorama aí Bonito, né, cara? Bonito, ó Ó, bonito, cara Cidade Cruzeiro Família, tá um barulho aí Né, João? É um caminhoneiro Parou ali Parou um caminhoneiro E assim, né, cara? Vamos lhe conhecer? Vamos É, lembrando, né, Greg? Até o que vocês estavam falando, né? Aqui, essa rodovia É... Tem bastante acidente, né, mano? Tem, João Tem demais Até o começo da serra Fica ligado Família Família, é... Lembrando, né? Aqui na parte de baixo, né? Tá o túnel mantiqueira Né, pessoal? Bem-vindos Bem-vindos a Cruzeiro O Belvedere de Santa Foi construído com um altar Eniche com a imagem Nossa Senhora Aparecida Devido à devoção Dos paulistas, né? Que está falando que também, né? Que já vem de antes, né? Que travavam batalhas Durante a Revolução Constitucionalista de 32 Anualmente, o manto da Santa É trocado no dia 9 de julho Durante as comemorações Alusivas à Guerra Paulista O local possui uma atitude Uma altitude de Aproximadamente 1.800 metros Com vista panorâmica E exuberante Da Serra da Mantiqueira Que a gente estava falando Aquele dia é muito bonito Joe Eu acho linda essa foto, pessoal Sério É uma foto antiga, né, mano? Da época da Revolução Sim Dos guardas Eu acho uma foto, cara Extraordinária, mano Do túnel mantiqueira Entendeu? E o pessoal faz questão Ó Epopeia Epopeia paulistana do túnel mantiqueira Nunca serão esquecidos Ó Tá o nome do pessoal aí, cara Legal, né, mano? Com certeza Bonito, cara Manoel 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 de Freitas Novais Neto Capitão Neco Aqui, Igreja É uma frase, ó Renda-se paulista Um paulista morre, mas não se rende Essa frase Essa frase marcou toda Meio constitucionalismo de 32 Frase dita Pelo capitão do exército brasileiro Manoel de Freitas O famoso capitão Neco Nascido em cruzeiro 15 de 82, falecido dia 5 de 8 de 32 Não, ele nasceu em 1892, né? Em combate na divisa de São Paulo-Rio Com uma rajada de metralhadora Família, é Isso aqui é bem interessante É Isso aqui o pessoal chama de matraca, né? É É uma réplica Do instrumento conhecido como matraca Utilizada Pelos soldados paulistas Devido a falta De armamento Durante a revolução De 32 O barulho da matraca Assustou os inimigos E ajudou os paulistas A ganharem tempo Retardando O avanço das tropas federais Aí vocês imaginam Né? É O túnel mantiqueiro Tem várias histórias, né? Uma delas, né? Na questão que os soldados Eles ficavam lá dentro no escuro, né? Dentro do túnel E Muitos tentavam dormir Muitos morriam de hipotermia E muitos É Escutavam passos Pessoas vindo E eles não sabiam É Se eram Amigos ou não, né? Ou inimigos Eles se metiam ao fogo Deu uma batida, não deu? Deu Entendeu? Só que assim, família É No escuro Vocês vieram Tanta neura entre os soldados Que quando acabou o armamento Né? Acabou ali a... Dos paulistas Pra assustar os mineiros No escuro Isso aqui imitava Um barulho De Metralhadora Era o que assustava E alto, né mano? É alto É alto Família É... Mano, parabéns ao pessoal que montou isso aqui, né? E deixou essa réplica Querendo ou não É algo que Mostra um pouco o terror psicológico também que tinha na guerra, né mano? Sim Irmão, obrigado Sim Irmão, obrigado Já era como uma condição É Agora Sim Lindo, né cara? Linda mesmo Aqui Ali tem Como é que chama de leão? É um negócio de pilóculo mesmo, né, João? Luneta, João É que aqui de dia, família, a vista é linda Mano, vamos pôr umas bolinhas, uns equipamentos aí Beleza As bolinhas estão aqui, João Oi Pessoal, o carro é um, fica esperto João, o carro é um, fica esperto Tira a bolinha Boa noite Alguma presença Queira conversar aqui comigo? Tem uma bolinha ali Coloquei uma outra bolinha ali Conhece o canal, então? Chegou um rapaz aqui, conhece o canal Irmão, beleza? Mano, isso é mil grau mesmo, que coragem Beleza, irmão, que um joia Chico, parça, beleza Certo, irmão, beleza A gente tá mexendo no spitball que eu arrumando, hein, Grace? Isso mesmo, família Família, para uns fãs aqui, ó Que vêm sentido de mim, né, Grace? É, que sou de... Tirou umas fotos com a gente aqui Tá indo embora agora Boa noite Boa noite Boa noite Sabemos Que aqui nesse local, aqui nessa região Já houve Bastante confronto Saudades paulistas contra os mineiros Mas também Aqui também já houve vários acidentes Já aconteceu também Vários Chegou 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 Quem que chegou? Quem é você que chegou? Pode se apresentar aqui pra gente Quer falar o seu nome pra mim? Eu sou Você é algum peregrino também? Que gostava de fazer a caminhada até a parecida Você pode chegar aqui perto Lembrando, né, Joe? Que o Grace Supõe bolinha, né, né Ele puseu uns aparelhos por todo o local aqui Ah, com certeza Isso aí Tem uma bolinha que tem Tem uma aqui em cima dessa mesa Que tem outra lá Que que houve com você? Que que houve com você? Eu tenho de acompanho Eu acompanho Você é de onde? Estamos na divisa de estado E também de cidade O que que foi que você falou? O que houve com você? Qual é a sua idade? E quem foi em estrada? 50 Ah Falou certinho, Joe Cara, que incrível, Gleice Falou certinho Será que ela morreu na estrada, mano? É isso que eu vou perguntar Você faleceu na estrada? Na estrada? Na estrada? Sim, num acidente Falou certinho, mano Meu Deus Você é uma mulher, né? Nesse acidente Que você perdeu sua vida Havia mais pessoas Junto com você ou não? Falou, irmão Te respondeu, mano Eu não consegui entender Respondeu Como que foi o acidente? Fala pra mim Como que foi? Você estava indo Para a cidade de Cruzeiro Entendeu o que eu falei? O sul Meu dinheiro Foi um acidente de carro? Foi, foi Foi, foi Isso mesmo Como é que você Vê esse acidente, seu? Você teve culpa? Você acha que você teve culpa ou não? O que que bateu em você? Entendi Eu estava indo para o serviço E é isso mesmo Você estava indo para o serviço Falou? Então você trabalha Ali para o lado de De Cruzeiro Trabalhava Mas como que foi o acidente? Foi culpa sua ou não? Que horas que era? Você recorda? Duas horas? Duas horas da tarde Ou duas horas da manhã? Uma hora estranha, viu? Mas como que foi? Você capotou? Você colidiu com outro veículo? Pode descrever para mim? Pode descrever para mim? Olha Opa Cozina Cozina de caminhão Cozina de caminhão Você bateu de frente com o caminhão? Como é que ficou sinistro? Ficou, João Ficou Mas como que foi? Você dormiu no volante? Eu dormi Ele bateu na gente É isso? Mas você Ali Você então estava indo trabalhar Estava sozinha Não houve mais outras vítimas Desse acidente? Claramente um passo Agora Estou andando Você vai ver A sua cama pegou Fez A sua cama jogando Quem que está ali Na estrada? É você? É você? Antes que você falo ali Parece que ela falou você chorando É isso mesmo É mesmo? Falou Falou Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais delicada Você ficou preso nas ferragens? Junto dessa pessoa que está comunicando Tem mais alguma presença? Se tiver Pode falar aqui com a gente Ou então Tocar nos aparelhos nossos E aí Tem mais de spirito aqui Irmão, o que é isso? Olha o Gris, olha o que falou de espelho. Espera aí, olha o que disparou. Foi o Wainpodge e o outro aqui. É ele que estava disparado, aí disparou aqui depois. Isso. Nossa, eu babei. Foi a hora que eu perguntei onde estavam as outras presenças, se haviam mais presenças. Mas e o espírito aqui? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Foi bombardear, foi isso que ele falou? Pergou-se de soldado. Você é soldado? Caramba, que incrível, cara. Incrível mesmo. Disparou lá, né, Dom? Isso. Foi, disparou isso aqui, ó. Isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi militar? Militar. Militar. Você conheceu... O Capitão Neko? O Capitão Neko? Você conheceu o Sr. Manuel? Opa, foi o barulho. Não, me deu uma batida. Isso. Isso mesmo. O que que foi isso? Ele tá ali. Ele tá ali. Falou, mano. Ele tá ali. Ó o nuveiro, João. Olha aí. Opa. Tem um nuveiro forte. Ó o aparelho. O rapido, o lugar que eu tô... Cleio, pô, olha aqui. O seu negócio fez. Você não tá entendendo. Ó, olha, filma aí, ó. Parou, ó. Veio um negócio, passou aqui. Não, não vi nada. Apareceu um vento. E foi pra lá. Foi em direção ao Rampod, parça. É isso que eu tô falando. Passou o negócio aqui, ó. Acredo, mano. Ele veio daqui, veio te fazer uma... Um vento só nesse corredor aqui. E ele foi pra lá. Por isso que disparou agora lá. Mas... Quem que é você? Soltado. Soldado. Que coisa, não. Por que que você tá aqui? Qual é a razão de você estar presente aqui, ó? Conversa comigo. Quer que eu venha pra cá? Tá bom. Ó, vou ficar aqui, ó. Quem é que tá tocando o aparelho ali? É algum companheiro seu? Você não tem intenção de ir embora, não? E se eu falar pra você aqui, ó... Que é tu também? Tô mudo. Por que você não tá falando mais? Mano, parece que ele entrou, fez a comunicação e foi embora, parece. O split box parou, mano. Preto. Não vai falar mais comigo? Ficou quieto. Incrível. Não muda. Calou. Então nós vamos embora. Tudo bem? Mano. Já era? Entrou uma moça. A moça, parece que ela falou do acidente dela, saiu. Entrou o soldado. Verdade, ela falou a idade dela. Sertinho. É incrível. Foi incrível, né? Não viu, é? Isso é alô. Já? Isso é alô. Alô mais nada. Tá ligado, ó. Só o alô. Às vezes é isso aí que faz causar um acidente. Vem um falou, ó. Falou dele. Aparentemente está alto. Está alto, né? Bate no zóide, acabou. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.